Arsene Paissão Bano Atolihirak Neha foi em cima o posse, no dar presidente à autoridade de região administrativa especial Oiku Siambeno, no Zona Economia Especial Social Mercado de SM, troca presidente Sessante José Luiz Guterres. Presidente à autoridade de Nehatete, Semanoen, e apresenta a equipa regional basefe-governo Atronen, autoridade neha-americana, Rolihahu, Rala Preparativo Sira, no Concentra ou Nava Orçamento Nevemaquia, Rolihahu Desenvolvimento e Rai Enclavinei. O acústimo se prepara a atuarmos o serviço do governo central para o plano de estabilização econômica. O governo central, Rarul de Daugona, então o acústimo se rala preparativos para o acústimo da velha e a cústimo. Forma a equipa da secretária regional Sira, urgente, Semanoen, se apresenta para a sua excelência primeiro-ministro para ir a uma autoridade. A velha e a presidente ida sem secretários regionais, tempo na rádio, tem que ir a lais. Além de nem presidente da autoridade nem moço comprometido, se resolve o problema Sira-Nave-Povo e que se enfrenta, com a Baró-Raxólogo, no Aterro e o Pou. O problema do Aterro e o Pou, tem que continuar com a Rarul de Daugona, agora usa a garantia, investimento, para preparar para atrair investimentos livre. A gente se continua, se finaliza a Rarul de Daugona para o hotel do Eupo, sai do Unifat ainda, o hotel ainda tem que atrair a Rarul de Daugona doméstica, nacional e internacional do futuro, para ter a facilidade. Fatim fura, estrada fura, hotel, facilidade tem que ir. O hotel do Eupo se resolve. Se serviço ao Governo Central. A Rarul de Daugona é o primeiro-ministro, o Governo Central se toma conta. O apoio do Dr. Maria Alcatirnian. A Rarul de Daugona é o Governo Central. A Rarul de Daugona é o primeiro-ministro. O presidente da autoridade nem moço promete, durante o mandato, se usa tempo para que eu e cuci, onde serve o povo atonei. Lolita Cabral, Aniseito Leite, Diamen. A Rarul de Daugona crieiаны no nosso Season 2. A Rarul de Daugona, Aniseito Leite. A Rarul de Daugona, Aniseito Leite. O diaão, Aniseito Leite. Aniseito Leite e a Paládzina. A Rarul de Daugona, Aniseito Leite. A Rarul de Daugona.